A redução de filas no INSS caiu quase pela metade à espera para realizar perícias e o tempo para concessão do benefício reduziu em 37%. Déficit primário cai em março, o melhor resultado do mês desde 2021. O governo lança hoje no Rio de Janeiro um plano de ação para a população em situação de rua. Mais de 215 mil pessoas vão trabalhar na aplicação do concurso nacional unificado no domingo. Terça-feira, 30 de abril, o Brasil em Dia começa agora. Bom dia para você, são 9h30 da manhã e lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais do canal GOV. A gente abre esta edição do Brasil em Dia falando sobre a redução de filas no INSS. Caiu quase pela metade à espera para realizar perícias e o tempo para concessão do benefício reduziu em 37%. A plataforma Ateste Med tem ajudado a agilizar os atendimentos. De setembro de 2023 a abril deste ano, houve uma redução de 37% no número de segurados que esperam para passar por uma perícia médica no INSS. São mais de 400 mil pessoas. Essa diminuição se deve às melhorias implementadas no Ateste Med, ferramenta de análise de documentação médica para concessão de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. Para se ter uma ideia, em abril do ano passado, 1.178.123 pacientes aguardavam na fila para o atendimento. Em abril deste ano, esse número caiu para 743.433 pessoas. E a concessão do benefício por meio de análise documental também diminuiu o tempo de espera para quem precisa passar por uma perícia médica presencial. Em agosto de 2023, o tempo médio que o segurado tinha de esperar por um atendimento pericial era de 70 dias. Com as mudanças, houve uma queda de 45% no tempo médio de espera, que agora é de 39 dias. Alguns estados, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina, têm um período ainda menor para quem está na fila de atendimento. Em alguns casos, o tempo para a marcação da perícia não chega a 10 dias. O NSS percebeu, fazendo um cálculo simples, que era mais barato fazer isso e atender melhor as pessoas. Porque na medida em que eu atendo a pessoa rápida, ela não precisa de um benefício tão longo. Então, o atesto médio veio, acabou derrubando o tempo de espera. O tempo de espera hoje, para quem usa teste de média, é muito mais curto. Além de atestado médico ou odontológico, o beneficiário precisa apresentar documento oficial com foto para dar andamento ao pedido em uma agência do INSS. Caso não consiga reunir tudo em um único dia, é possível apresentar outros documentos no prazo de até cinco dias, a contar da data de abertura do protocolo, pelo serviço de atendimento telefônico do INSS, 1135. O atestado deve ter nome completo, data de emissão do documento médico ou odontológico, que não poderá ser superior a 90 dias da data de entrada do requerimento, diagnóstico por extenso ou código da classificação internacional de doenças. Assinatura do profissional que emitiu, que poderá ser eletrônica e passível de validação, respeitados os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. Identificação do profissional emitente com nome e registro no conselho de classe ou carimbo legíveis. Nós aproveitamos o atestado que é disciplinado pelo Conselho Federal de Medicina. Esse atestado tem o tempo de repouso, que não se confunde com o tempo de afastamento, mas para o INSS, para as pessoas, é mais barato, para todo mundo, inclusive para o erário, aceitar esse tempo de afastamento que sempre coincide com o que os peritos atendiam. Então não faz sentido a gente burocratizar se você tem um instrumento simples. Em 2023, 1,3 milhão de segurados solicitaram seus benefícios por meio da análise documental. Só no primeiro trimestre de 2024, o número de requerimentos já estava quase em 600 mil. De janeiro a março deste ano, em todo o país, 44,3% das concessões de benefícios previdenciários por incapacidade temporária foram por meio de análise documental. Na região nordeste, esse percentual chega a 49,9%. Ercivânia é balconista. Ela está de licença médica e fez todo o procedimento para o benefício por incapacidade temporária pelo aplicativo do INSS. Só precisou ir à agência para a perícia e teve todos os documentos aprovados. Foi bem rápido. No meu caso foi muito rápido. Eu fui num dia, acho que numa quinta-feira, fazer a minha perícia presencial e no sábado já estava disposto, já estava disponibilizado o resultado da minha perícia, né? Que graças a Deus foi positiva. Com o teste médio, que não indefere o benefício, ele vai ter a facilidade do benefício ser deferido e vai voltar rapidamente para o seu trabalho. O que acontecia antes? A pessoa pedia o benefício, marcava uma perícia para seis meses, ela ia na perícia, se fosse concluído que ele estava com algum problema para afastamento, nós aqui do INSS, a população, o Brasil todo, paga o quê? Paga os seis meses. Deve-se pagar só o período de afastamento. Com o teste médio, a gente paga só os 30 dias, 45 dias de afastamento e ele volta para a firma no mesmo momento e isso acaba sendo muito bom para todo mundo. Não usem atestados com algum problema, não peguem atestados que muitas vezes algum oportunista oferece na web, oferece aí na internet, porque provavelmente você vai acabar sendo pego com isso. Está chegando o dia do concurso nacional unificado, mais de 2 milhões de pessoas vão fazer as provas no domingo e para a realização do concurso foi necessária a contratação de mais de 200 mil colaboradores. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Jéssica Gonçalves. Bom dia, Jéssica! Oi Vanessa, bom dia para você, bom dia a todos. É isso, no total, 215 mil pessoas estão envolvidas na realização das provas em todo o país, em 228 municípios. São aplicadores, fiscais de prova, gestores e profissionais de segurança. Para isso, o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos conta com o apoio de órgãos como a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência e a Polícia Federal. Mais de 2 milhões de candidatos vão participar do concurso neste domingo em 3.600 locais de prova. Para evitar qualquer tipo de fraude, os fiscais não vão permitir que os candidatos saiam com o caderno de provas e nem façam anotações do gabarito no cartão de confirmação. Além disso, para garantir a tranquilidade do processo, a Advocacia Geral da União vai montar um plantão judicial que vai atuar durante a realização do concurso. Acompanhe aí na reportagem. No próximo domingo, 5 de maio, mais de 2 milhões de brasileiros vão participar do concurso público nacional unificado. São 6.640 vagas no serviço público para 21 órgãos da administração federal. Inspirado no Enem, o concurso traz um modelo inovador de seleção de servidores. Uma força-tarefa com 121 integrantes da Advocacia Geral da União já está de plantão para resolver questões judiciais relativas ao concurso público. E esse plantão se estende até o dia 9 de maio. São advogados da União, procuradores federais, que em conjunto com a PGF, a PGU e a Constituição Geral da União, a partir da própria CGU e da Constituição Jurídica junto ao Ministério da Gestão e Inovação, estarão trabalhando em conjunto, de forma articulada e muitos de forma presencial nos estados para garantir que todas as demandas, questões, dúvidas de cunho jurídico ou respostas ao Poder Judiciário em relação ao CNU sejam de forma muito rápida respondidas e que nenhum tipo de sobressalto, nenhum tipo de intercorrência venha a atrasar este programa que, como eu disse, é um dos mais revolucionários da institucionalidade na atualidade. Para manter a segurança e garantir que tudo ocorra bem, 215 mil pessoas trabalharão dentro e fora dos locais de prova. E para democratizar o acesso ao concurso público nacional unificado, as provas serão aplicadas em 228 cidades de todos os estados brasileiros. Esse apoio jurídico da AGU vai acontecer em várias partes do território brasileiro, porque, de fato, a gente sabe que ele é um concurso que vai acontecer no Brasil inteiro. Essas 228 cidades permitem que as pessoas, 94% da população, possa estar a menos de 100 quilômetros da residência de provas. Aqui no DF, a gente teve que ampliar as cidades, eram 220, foi para 228, porque essas oito são cidades satélites do DF, porque movimentou, a gente teve uma inscrição de 10% da população acima de 18 anos do DF. Então, realmente, outro dado que para mim é muito impactante é que teve inscrições de 5.555 municípios, ou seja, pessoas botaram o seu CEP, eram pessoas de 5.555 municípios no Brasil, ou seja, praticamente todos os municípios brasileiros têm gente inscrita no concurso, dada essa capilaridade das provas. Conte com a Advocacia Geral da União para que o CNU ocorra sem nenhum tipo de sobressalto. Lembrando que quem ainda não conferiu o local da prova, basta acessar o cartão de confirmação de inscrição lá na página do Concurso Nacional Unificado, o endereço aparece aí na sua tela. Para acessar, é preciso fazer o login com os dados da conta gov.br. E agora nós vamos ao Rio de Janeiro, porque o governo lança hoje lá no Rio um plano de políticas públicas para a população em situação de rua. Daqui a pouquinho a gente vai ter os detalhes com a repórter Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro. E você vai ver a seguir o combate às fake news e à desinformação estão no centro dos debates do G20. A gente volta já já. Estamos de volta e vamos falar agora do combate à fake news e à desinformação. Este é um tema que preocupa o mundo todo e por isso estará no centro dos debates do G20, o encontro das maiores economias do planeta, que ocorre em novembro aqui no Brasil. Por enquanto, o assunto tem sido debatido nas reuniões preparatórias do grupo de trabalho sobre economia digital. E é tema de um evento paralelo do G20 que ocorre hoje e amanhã em São Paulo. Quem conversa com a gente sobre isso é Tiago Braga, ele que é diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, um órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom dia, diretor. Obrigado pela participação no nosso programa. Bom dia, tudo joia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Estou participando diretamente aqui do encontro de diálogo do G20 e a gente está iniciando as discussões sobre o tema. Vila, esse encontro que acontece aí hoje e amanhã e que vai falar sobre a integridade da informação, um assunto muito importante que vai reunir ministros do governo, diversas outras autoridades. Fala sobre esse evento, diretor. O que vocês vão discutir? Esse evento, ele é um evento para nós. Ele tem o nome de Diálogos de Gente e Integridade da Informação. A proposta desse evento é discutir a temática do combate à desinformação, combate à questão do discurso de ódio, a ameaça que essas instituições públicas estão sofrendo, promovidas por esse processo de desinformação e com isso tentar vislumbrar uma sociedade, um ambiente em que a integridade da informação seja o mote principal, ou seja, seja aquele insumo que contribui para que a sociedade continue avançando. Entendi. A inclusão desse assunto, desse tema nos debates do G20, o senhor acredita que isso pode ajudar a concretizar, de alguma forma, ações globais contra a desinformação, diretor? Com certeza. A nossa percepção é que há um movimento global, internacional, organizado para promover diversos processos de desinformação. Então, quando o G20 recebe essa proposta do Brasil para incluir o tema, o que ele está fazendo é sinalizar que há setores da sociedade que estão comprometidos com a democracia, comprometidos com a ciência, com a integridade da informação, porque esses setores, eles votam ativamente para promover essa integridade da informação. Esse é um movimento de sinalização muito claro, que é feito por meio do G20, que envolve toda uma cooperação entre diversos atores da sociedade, em especial a ciência brasileira também participando de forma muito ativa nesse processo. Eu achei interessante o senhor falar do comprometimento da ciência, até porque cientistas de todo o país divulgaram esta carta, em que eles ressaltam a necessidade urgente de se enfrentar a esses desafios que foram colocados, que foram trazidos pela disseminação, da desinformação. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como que a ciência pode ajudar de fato contra as fake news. Perfeito, obrigado pela pergunta. A ciência, na verdade, ela já vem ajudando há muito tempo, em diversas ações, a gente durante a pandemia se apoiou muito na ciência para lidar com aquela situação, que era uma situação conhecida até então, a gente não se tinha muitas informações sobre como lidar. Mas quando a ciência, ela decide se juntar e publicar essa carta, que é uma carta que representa o movimento integrado da ciência, e quando eu falo isso, eu estou dizendo, incluindo a comunidade científica e as instituições de pesquisa, isso quer dizer que a ciência decidiu que vai se organizar para enfrentar esse problema social, que é o problema da desinformação. A gente espera que, com essa união, com essa comunidade científica, a gente possa obter, ou possa disponibilizar financiamento para pesquisa sobre o tema, para compreender esse tema que é um que se chama de infodemia, mas que é um tema que se tornou um grande problema social, e a gente espera também oferecer infraestruturas de informação que possam apoiar a sociedade de forma que ela desfrute de um ambiente social e que as informações que circulam e que são apropriadas pela sociedade, elas sejam íntegras e elas sejam condizentes com aquilo que a sociedade tem de melhor. Ok, Tiago Braga, diretor do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, um órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos, e eu desejo um encontro furtivo aí para vocês. Obrigado, eu, até a próxima. Até. E por falar em G20, as políticas públicas para a agricultura familiar foram destaque na reunião de trabalho do grupo. As metas do Brasil, à frente da presidência desse grupo, que reúne as maiores economias do mundo, são enfrentar a fome, a pobreza e as mudanças climáticas. Pela primeira vez, a agricultura familiar entrou na pauta de uma reunião do G20 com o objetivo de destacar a importância dos agricultores no enfrentamento da fome e da pobreza. Os participantes estrangeiros foram convidados a conhecer três experiências brasileiras desenvolvidas no campo. Eles vão conhecer uma experiência de uma cooperativa, uma experiência de um assentamento e a experiência de compras públicas e as políticas que a Conab está fazendo. A ideia é incrementar o uso de novas tecnologias para aumentar a produção de alimentos e transformar os sistemas alimentares e ainda buscar iniciativas internacionais para apoiar as mulheres e homens que trabalham na área rural. E o aumento da produção de alimentos, levando em consideração as mudanças climáticas, também faz parte dos debates. A gente tem um trabalho muito integrado, muito junto, para que a gente possa, em sinergia, buscar os melhores resultados para os produtores rurais. O Brasil é um país continental, tem muitos desafios e a gente pode, assim, se especializar e conseguir dar um maior retorno à sociedade brasileira, tendo em vista o foco dos ministérios. Essa é a segunda reunião do Grupo de Trabalho de Agricultura da Presidência Brasileira do G20 e é uma preparatória para a reunião da Cúpula, que será em novembro, no Rio de Janeiro, com representantes de países do bloco formado por 19 das maiores economias mundiais e dois blocos regionais. O ministro falou sobre as políticas públicas do governo para a agricultura familiar, incluindo povos indígenas, comunidades tradicionais e quilombolas, mulheres e jovens. Paulo Teixeira destacou também os assuntos centrais da discussão da presidência brasileira no Grupo. O primeiro é uma aliança global de combate à fome e à pobreza, que é a proposta do Brasil. A segunda é para políticas para reverter a crise climática. política para o meio ambiente, para recuperar o meio ambiente e evitar uma crise climática mais profunda. E a terceira proposição é de reforma nas instituições, reforma na governança das instituições multilaterais. São essas três propostas que o presidente Lula trouxe para esse encontro, conjunto de encontros do G20 no Brasil. E o governo lança hoje no Rio de Janeiro um plano de políticas públicas para a população em situação de rua. Quem tem os detalhes para a gente é repórter Alessandra Lago, direto da capital carioca. Bom dia, Alessandra. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Isso mesmo, o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, e o prefeito do Rio, Eduardo Paes, assinam agora de manhã um termo de compromisso para a implementação do Plano Nacional Ruas Visíveis. Aqui no município, cerca de 20 mil pessoas em situação de rua devem ser beneficiadas pelo programa, de acordo com o Observatório Nacional de Direitos Humanos. E o Rio de Janeiro é a primeira cidade a executar este plano, Vanessa. A cerimônia começa daqui a pouquinho aqui no Museu de Arte do Rio. E o objetivo desse programa é auxiliar pessoas em situação de rua com políticas públicas que promovam atenção, cuidado e garantia de direitos. O Plano Ruas Visíveis foi lançado em dezembro, 11 ministérios, sob a coordenação do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, estão envolvidos no programa, que deve atuar em parceria com governos estaduais e municipais. E, Vanessa, quando o programa foi anunciado em dezembro do ano passado, o investimento inicial previsto foi de R$ 982 milhões. A gente volta com você. Ok, Alessandra Lago, direto do Rio de Janeiro, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Reforma Agrária, o programa Terra da Gente, lançado há duas semanas pelo governo federal, já está dando os primeiros resultados. No Paraná, 440 hectares da fazenda Capão do Cipó, pertencentes à União, foram transferidos para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Na área, será criado o assentamento Maria Rosa do Contestado, com capacidade estimada para 63 unidades familiares. E a fazenda Capão do Cipó fica localizada no município de Castro. E, olha, essa não é a única ação do governo federal que está beneficiando os moradores desta cidade paranaense. É o que mostra o Comunica.br, a plataforma online que apresenta aí com transparência as entregas do governo federal. Vamos ver aqui alguma dessas ações. O que a gente consegue ver? Que nessa região de Castro, você confere aqui no mapa com a gente, tem uma população de pouco mais de 73 mil habitantes. Vamos ver as ações do governo federal. Na agricultura, você confere aí com o apoio do agronegócio. Foram assinados 120 contratos de empréstimos para financiar a produção, aí com 92 milhões de reais concedidos somente este ano. No apoio à agricultura familiar, 20 novos contratos do Pronaf foram assinados em 2024, com 1 milhão e 100 mil reais em crédito liberado via Pronaf para a produção de alimentos por agricultores familiares. Se você sabe que para saber mais sobre o seu município ou alguma outra localidade, basta acessar gov.br barra Comunica.br. No próximo bloco, a balança comercial brasileira registra saldo positivo na quarta semana de abril e o governo vai investir 1 bilhão de reais no novo PAC na construção de 500 novas unidades básicas de saúde. A gente volta em instantes. Estamos de volta e o assunto agora é reforma tributária. A regulamentação foi tema de um evento em São Paulo nesta segunda-feira. A proposta que redefine o atual sistema de impostos no país está em análise pelo Congresso Nacional. O seminário sobre a reforma tributária na sede da Fiesp, a Federação da Indústria do Estado de São Paulo, contou com a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e do presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas. No discurso de abertura do evento, Alckmin afirmou que a medida vai simplificar o sistema tributário do país. O texto do projeto de lei que regulamenta a reforma foi enviado na semana passada pelo governo ao Congresso Nacional. Vamos dar o exemplo do pão de queijo. O pão de queijo era tributado como massa alimentícia, 7%. Depois de uns anos, Bruno Dantas, ele passou para produto de padaria. O ICMS foi para 12%. Aqui do lado, em Minas, ele está na cesta básica. É 0%. Imagine os produtos de maior complexidade. Então, a simplificação, ela é extremamente importante. De acordo com o vice-presidente, a reforma que unifica cinco tributos a partir de 2033, vai trazer mais transparência e acabar com os impostos invisíveis. Estados Unidos tem menos de 25% de tributos sobre consumo. Nós temos quase 50% de tributos sobre consumo. Vai aparecer o quanto a carga tributária é alta no Brasil. Vai ficar a mostra o quanto essa carga tributária é elevada para o nível de desenvolvimento do nosso país. Tira competitividade, onera, dificulta o consumo. Alckmin disse ainda que a medida reduz a guerra fiscal, os conflitos judiciários e a complexidade tributária do país. A reforma tributária vai trazer eficiência econômica. Ela pode, em 15 anos, aumentar 12% o PIB, aumenta 20% investimento, ela aumenta 12% exportação e 17% a indústria, que está super tributada. Então, ela traz inúmeros benefícios. E tudo que é difícil e é complexo, complexo, difícil, o caminho é o gradualismo. É melhor fazer de maneira gradual do que não fazer. Claro que seria ótimo que fosse implantado o ano que vem. Mas é melhor que seja feito, ainda que em seis anos, do que não ocorrer. E ainda sobre economia, a balança comercial brasileira registrou um saldo positivo de mais de um bilhão de dólares na quarta semana de abril. Vamos a São Paulo saber os detalhes ao vivo com o repórter Dimas Soldi. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. Olha, na quarta semana de abril, as exportações somaram quase 6 bilhões de dólares e as importações quase 5 bilhões. Isso equivale, isso dá um saldo positivo para o Brasil de 1 bilhão de dólares. E no acumulado do mês de abril até agora, o saldo também é positivo, um superávit de quase 9 bilhões de dólares. Falando agora sobre os setores, no saldo acumulado do mês de abril, em comparação, comparando com o mesmo período do ano passado, a agropecuária apresentou uma queda de 27%, o que equivale a 132 milhões de dólares. Com relação à indústria de transformação também, houve uma queda de 6%, o que equivale a 23 milhões de dólares. O bom desempenho ficou com a indústria extrativista, uma alta de 24% na comparação com o mesmo período do ano passado, o que equivale a 68 milhões de dólares. Para fechar, então, o balanço do ano até agora é o seguinte. A corrente de comércio do Brasil com o exterior movimentou 185 bilhões de dólares até agora e o saldo positivo para o Brasil ficou em 27 bilhões de dólares. Portanto, um superávit de 27 bilhões de dólares, Vanessa. É isso, obrigada, Dimas. Bom trabalho para você, viu? As informações sobre economia com Dimas, só de direto de São Paulo, são resultados positivos no trimestre e uma perspectiva viável de se atingir a meta fiscal zero para 2024. O mês de março apresentou uma redução no déficit de quase 80% em relação ao ano passado, uma notícia que deve contribuir para cumprir o plano apresentado pelo governo para as contas públicas. Nós não estamos longe de um patamar para ficar dentro das metas estabelecidas. Então, nós precisamos apenas não se descuidar e não perder o foco nesse processo de recuperação. Nós estamos muito próximos e eu entendo hoje viável e factível o atingimento da meta estabelecida para 2024, assim como as que foram estabelecidas para os demais anos. A gente continua falando de economia e agora a gente recebe aqui no estúdio o editor da agência GOV, Paulo Donizetti, que vai detalhar um pouco mais esses números divulgados pelo Tesouro Nacional. Bom dia, Paulo. O que você traz para a gente? Bom dia, Vanessa. Bom dia ao pessoal que está vendo a gente aí. A gente trouxe um gráfico aqui para mostrar que esse déficit que o governo teve no começo de 2024, agora no mês de março, ele está bem menor do que os dois anos anteriores e que ter déficit não é nenhuma novidade. Como você pode ver ali desde 2016, 2018, 2020, sempre resultados muito negativos e agora em 2021 teve um resultado positivo, 22, 23, mais de 7 bilhões de déficit e agora em 2024 essa redução para 1,5 bilhão de reais. Isso significa que o governo está conseguindo conter as despesas e aumentar as receitas, como a gente pode ver nesse outro gráfico aqui preparado. Em março, as despesas do governo foram de R$ 165 bilhões e R$ 400 bilhões, aumentaram 4,3% em relação a março do ano passado. Já as receitas, elas cresceram 8,3% em relação a março do ano passado. Então, esse movimento de receita crescendo mais do que a despesa permite ao governo prever, no final do ano, hoje, atualmente, um déficit de R$ 9 bilhões, mas com a expectativa de, inclusive, conseguir zerar. Por que está conseguindo fazer esse movimento? Essa esperança de zerar o déficit é porque o governo está conseguindo aumentar a receita e não ficar só com a carga fiscal preocupada só em conter gasto, conter despesas. É preciso aumentar a receita porque a receita significa que a economia está girando. Está crescendo a massa salarial, está crescendo o emprego e o aumento da receita, então, significa as pessoas sendo incluídas na economia. Beleza. Paulo Donizete, com as informações da Agência GOV, você sabe que você pode consultar essas informações e outros temas relacionados ao governo federal. Basta ir acessar a agência GOV no endereço agenciagove.abc.com.br. Paulo, obrigada e eu aguardo você aí na próxima oportunidade aqui no estúdio. Será um prazer. Excelente. As Secretarias de Educação e os Institutos Federais têm até hoje para aderir ou alterar a participação no Programa Nacional do Livro e do Material Didático. As escolas participantes recebem materiais de forma regular e de graça. Para mais informações, basta acessar o portal pnld.fnde.gov.br. E agora nós vamos ao Palácio do Planalto, ao vivo, saber os detalhes do dia do presidente Lula, com a repórter Márcia Fernandes, que está lá e traz todos os detalhes para a gente. Bom dia, Márcia. Oi, Vanessa. Bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, eu estou aqui no Palácio do Planalto, nesse momento está tendo até uma visitação de crianças de uma escola pública da cidade de Brasilândia, que fica a cerca de 50 quilômetros de Brasília. Estão aqui conhecendo o Palácio. Hoje, aqui no Palácio do Planalto, a agenda do presidente Lula, agora pela manhã, ele vai receber um grupo de jornalistas de veículos de comunicação do Japão. Ele vai se encontrar com esses jornalistas, dar uma entrevista para eles. Lembrando que na próxima sexta-feira, ele vai receber aqui em Brasília o primeiro ministro do Japão, Fumio Kishida. À tarde, a agenda dele é de uma série de reuniões. Ele vai se encontrar com o secretário especial de assuntos jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima. Depois, ele tem uma reunião com dois ministros. O ministro das cidades, Jader Filho, e também o ministro da Casa Civil, Rui Costa. E no fim do dia, tem mais um encontro com a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Bem, essa é a agenda do dia do presidente Lula aqui em Brasília. A expectativa é que amanhã ele siga para São Paulo, onde vai participar das comemorações do Dia do Trabalho. Voltamos com você, Vanessa. Ok, obrigada, Márcia Fernandes, direto do Palácio do Planalto. Bom trabalho para você, viu? E agora, um alerta. Diante do recente registro de dois casos isolados de febre amarela na região da divisa de São Paulo com Minas Gerais, o Ministério da Saúde reforça a intensificação das ações de vigilância e imunização nas áreas com transmissão ativa do vírus da febre. O alerta é para que estados e municípios comuniquem os casos suspeitos com a maior agilidade possível. Isso é necessário para que futuros surtos sejam evitados e que as ações de resposta sejam prontamente executadas. E o governo vai construir 500 novas unidades básicas de saúde em todo o país. O investimento de um bilhão de reais faz parte do novo PAC. Os estados e municípios que foram selecionados para receber essas novas unidades têm até 10 de maio para formalizar a adesão à proposta junto ao governo federal. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, aqui da EBC, o secretário de Atenção Primária à Saúde explicou como essa ampliação vai ajudar no cuidado com a população. As UBS são aqueles serviços de saúde que estão perto da casa das pessoas, que podem ser procuradas pela gestante, pela mãe com sua criança, pelo adulto, pelo idoso. Então, as unidades básicas de saúde têm a capacidade de acompanhar as pessoas ao longo das suas várias fases de vida, cuidar dessas pessoas e também orientar sobre a necessidade de procedimentos preventivos, sobre procedimentos que precisam ser feitos para melhorar as condições de saúde da população. Na UBS, a equipe de saúde conhece a pessoa, conhece a família, acompanha ao longo do tempo, então consegue entender melhor a necessidade de saúde daquela pessoa. Ela também vai ter a capacidade da equipe de saúde avaliar se é uma situação que precisa do cuidado em um outro serviço, num pronto atendimento, num hospital, mas principalmente vai poder fazer a orientação, inclusive de retorno da pessoa, depender da condição que ela está apresentando. Então, temos bons resultados e bons estudos que demonstram o quanto a saúde da família consegue melhorar as condições de saúde das pessoas e, principalmente, enfrentar desigualdades. E vamos encerrar esta edição com dados sobre emprego que acabam de ser divulgados. Primeiro, o IBGE mostrou que a taxa de desemprego ficou em 7,9% no primeiro trimestre. É um índice menor que o registrado no mesmo período do ano passado, que foi de 8,8%. E o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou os dados do CAGED. E olha só, só em março, o Brasil gerou mais de 244 mil postos de trabalho com carteira assinada. São quase 50 mil vagas a mais que as criadas em março de 2023. Dados positivos que saem aí na véspera do Dia do Trabalhador, comemorado amanhã. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação, acompanhando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima terça-feira e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!